Eu sou doido pra trazer ele aqui Um dia nós traz Traz, traz, ele é da hora E como é que foi naquela época Eu tô curioso naquela época Naquela época que você tava junto Com o Kevinho, com o brinquedo Você começou a ganhar dinheiro Ali, como é que foi? Seu primeiro dinheiro, segundo ano, você falou assim Tá porra! Lebrou todas as notas Comecei a ganhar um troco, não era muito Né mano, até Não quero nem entrar nesses Essas conversas aqui pro bagulho não dar ruim Mas mano Cuidado aí com as páginas de fofogo É, então Então pensa, relaxa, cachorro, aqui nós não vive de polêmica Mas mano, ô Se quiser falar, não fala nome, eu não falo Primeiro dinheiro que eu peguei, pai Fiz uma compra em casa, tá ligado? Tipo, fui lá trombar meu pai com meu irmão Fiz uma compra top Pra eles Faz tempo que eles não tinham comido Uma pizza, tá ligado? Tipo, antes Mas ele tava vindo, tipo, numa parada muito foda De necessidade e tal Sim, eu passava fome É mesmo, tá ligado? Às vezes a gente comia só arroz Caralho E o arroz estragado, tá ligado? Aí a gente pegava o óleo lá da salsicha Que tinha feito de uns dias atrás Colocava em cima só pra tirar o gosto do estragado, tá ligado? Porque tipo, quando o arroz estraga Ele fica fedendo Sim, sim Então a gente deixava um pouco na geladeira Pra não feder tanto, tá ligado? Porque é a única parada que tinha pra comer Aí nós tirava Colocava farinha Utilizava aquele óleo da salsicha Que a gente usava, tá ligado? Colocava por cima do arroz E a farinha aí mexia, tá ligado? Pra gente comer Pra poder, tipo Não passar fome Não passar Tipo, dificuldade, entendeu? Caralho Teve luz que cortou em casa Água Nesse bagulho tudo E era quem? Você, sua mãe, seu pai? E meu pai mesmo Aí mandou eu ir embora de casa, tá ligado? É mesmo? Eu moro aí com meu pai Aí fui morando com meu pai Só que meu pai, tipo Na situação difícil também Trampos, as fitas, né? Aí suave Aí foi o que foi acontecendo Arrumei um trampo na 25 de março As coisas foram melhorando Aí só que Fui trampar na KL Aí estourei Aí o que eu fiz? Eu fui lá em casa Cheguei meu irmão Com meu pai E fui levar eles no mercado Que era ali no 15 Ali da Radial Leste, pá Aí A gente fez uma compra top lá, tá ligado? Falei Peguei o carrinho com meu pai Fui pegando todos os bagulhos que precisam Higiene Foda Tá ligado? É Bagulho de alimentação De tudo, tá ligado? Meu pai já sabia o que precisava, né? Pra fazer um arroz Um feijão Os bagulhos e tal Uma mistura Aí falei pro meu irmão, mano Pega lá o carrinho E compra tudo Que você Você tem vontade de comer, mano O azeritinho O torrinho Moleque? Menininho? É, ele era molecão Molecão Eu acho que ele tinha Daí deve fazer uns 7 anos Ele tinha 10 anos, eu acho, mano Da hora 10 10 10, 11 anos Por aí Ele era molecão Não lembro a idade dele Pode ser até menos Aí ele Foi lá no carrinho Foi pegando os bagulhos E pegou duas bolachas, mano Caralho Tá ligado? Duas bolachas? É, porque tipo assim Minha mãe Tipo, foi na mente dele Que a gente não podia Tipo, comprar muita coisa boa Sim Porque eu também entendia isso Tá ligado? Não tinha dinheiro e tal Então ele pegou duas bolachas De 39 centavos, mano Nossa, mano Tá ligado? Aí eu falei, ó Volta lá E pega tudo que você tem vontade de comer Só que enche o carrinho, mano Tá entendendo? Que foda Aí ele voltou Tá ligado? Uma bolacha a mais Pegou duas traquinhas Duas passatempo e uma traquinha Mentira, sério? É Aí eu falei Pro meu pai pegar os frios lá, né E tal Falei, vamos lá, Rinho Aí fui pegando, ó Tá vendo? Você quer comer o quê? Salgadinho? Quer ou não? Joguei o salgadinho Um ou dois? Um, três Tá ligado? Aí fui jogando os bagulhos no carro, mano Falei, tá ligado? Quer o quê? Quer tomar o quê? Danone? Pega lá o Danone que você quer Tá ligado? Pega o melhor, mano Pega o melhor Pega o que você quer pegar, né Falava assim pra ele Vai lá e pegava Isso é melhor que você ostentar um carro Melhor que você ostentar uma cara É um bagulho É um bagulho muito foda, mano É um sentimento muito bom, mano Colocando tudo e tal No carrinho Enchemos o carrinho A compra deu quase uns mil reais Tá ligado? Chegando em casa, mano Falei, não vou fazer meu pai cozinhar, né, mano O pai já começava a fazer as comidas lá Falei, não, mano Vamos pedir pizza, mano Comeu uma pizza Todo mundo dormiu de bucho cheio Tá ligado? Arrebentamos No outro dia eu voltei pra produtora Tá ligado? Pra zona sua lá Pra continuar trampando Esse bagulho você não esquece, né? Esse você nunca vai esquecer, não Tem, nunca vai esquecer, não, mano Tem como você esquecer, tá ligado? É um bagulho que marcou muito a minha vida, né, mano Tipo, o meu primeiro Primeiro, o meu primeiro cachezinho ali Tá ligado? Esse cachezinho foi do quê? De show? De show, de show Aí o... O outro cachê que eu fui comprar uma roupa pra mim Foi no Braz, né, mano? Eu fiz umas tentações no Braz Comprei dois tênis lá de mil real, tá ligado? Só aqueles tênis da Adidas lá Que era lançamento, coloridão Tinha um laranja Spring Blade Aí comprei um relógio O relógio quebrou no primeiro show, tá ligado? O dedo... Mas era o quê? Era a original? Não, né, mano? Tem como 100 contos? Comprei o de mil Ah, você comprou o paralelo É, mano Você fazia um hec-hec, tá ligado? De uma sola de madeira Já era, pai Poucas Uma vez eu dei um desse pra minha mina Ela pisava Pra parecer que ela tava com uma baiana de pau Assim, ó Eu falava, oxi Só de madeira, cara É, você me desse a bosta Eu falei, mano Você sente a conta, cara E dá hora Nikezão Ela andando aí, lá vem ela Eu falava, oxi 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 Eu falava, oxi